Fala minha nação Azulina, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso vlog diário, no canal Diário de Azulino Sejam todos muito bem-vindos, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui para você não perder nenhum dos nossos vídeos que é diário É todo dia mesmo a gente está trazendo conteúdo para vocês aqui falando do CSA Já deixa o joinha também para a gente fortalecer cada vez mais aqui nosso canal Estamos crescendo bem, estou gostando, vamos embora, atingir nossa próxima meta de 700 inscritos aqui no canal Galera, vamos falar sobre essa temporada do CSA que está já dando nos nervos de muita gente Mas é o seguinte, primeiramente eu quero já deixar claro nesse início do vídeo Que eu concordo 100% plenamente que o time não está bem O time não está bem, fez algumas atuações ok, nenhuma atuação para encher os olhos Nenhuma atuação para empolgar a torcida Atuações ok, que a gente conseguiu algumas vitórias, até alguns empates ali Mas no geral o time do CSA é decepcionante Certo, já deixei bem claro agora no início Também concordo com a saída do Bruno Pivete, com a saída do Silvinho, com a saída do Natson O Vitor Costa não foi botado para fora, o outro time pediu a devolução dele por empréstimo Mas também eu já não estava gostando muito do Vitor Costa, eu preferia até o Kevin em campo do que o Vitor Costa Certo, então eu até concordo com a saída desses caras Não quero também defender, não sou advogado de ninguém para estar defendendo os caras E também não sou baba ouro de ninguém Então eu concordo com a saída deles Aliás, o Silvinho, o cara saiu já birrento, fez birra para sair da última vez Na verdade ele foi três vezes que ele já deveria ter saído Duas na verdade, uma aquela reunião em que o Norberto pediu a palavra E o Silvinho não saiu Ali foi o primeiro momento em que ele já deveria ter saído No segundo momento, o Rafael Tenório chamou ele na sala dele Ele deu aquela surtada, aí não saiu também A galera convenceu de novo para ficar Então assim, ele foi um jogador que teve várias chances aqui no CSA E nenhuma delas conseguiu se firmar Então, agora que pela terceira vez ele saiu Ele vem no Instagram reclamar com a direção Que não sei o que, que não sei o que Que teve oportunidade, que não isso Que era um dos melhores em campo Mas não, em campo você não era não, viu Silvinho Não venha também falar esse tipo de coisa não E também não venha reclamar da questão dos sete jogos não Porque você teve oportunidade de sair Você sabia que você estava numa situação em que A bomba ia explodir de novo a qualquer momento Já tinha explodido para o lado do Silvinho Uma vez, duas vezes A qualquer momento, quando a corda estourasse de novo Ia estourar de novo no elo mais fraco Que era exatamente o Silvinho Certo? Então, ficou porque quis Pediu oportunidade porque quis E jogou porque quis Se você olhasse assim e dissesse Tô com seis jogos Olhava para o treinador e dizia Professor, não me bota não Porque eu acho que eu vou sair, velho Tô achando que a diretoria vai me tirar a qualquer momento Você sabia que as coisas estavam assim Não venha se fazer de vítima agora não, tá? Mas assim, cara Sucesso na tua carreira Que você consiga encontrar aí um time Para você jogar, deslanche Jogue tua bola Mas aqui no CSA realmente você não deu certo E mereceu a saída Inclusive há muito tempo Só que, galera Vamos lá, vamos falar de outra coisa também É... A torcida do CSA é chata pra caralho Desculpa a palavra Mas a torcida do CSA é muito chata Eu deixo até aqui os comentários abertos pra vocês Se vocês não gostaram disso que eu falei agora Comenta aqui Dá a tua opinião Se você concorda que a torcida é chata Deixa aqui no comentário também, velho Mas, velho A torcida às vezes é insuportável Quando o time tá numa fase ruim A torcida reclama de tudo Irmão, é absolutamente tudo Eu não suporto acompanhar grupo de torcida do CSA em má fase Porque é tudo Bicho, qualquer coisa Qualquer pontinho Que esteja Deslocado Qualquer pingo no i Que esteja faltando A galera já trata isso como se fosse Um fim do mundo Sabe? É... O time do CSA Tá vivendo no meio de um furacão De coisas Só que a torcida Já tem um furacão lá A torcida enfia um terremoto Um ati-sunami Um incêndio É... Porra, velho Meu irmão A gente sabe que o time tá mal A gente sabe que o time tá ruim Mas o povo vem Querer implicar com tudo Xingar todo mundo Esculhambar tudo E, velho Não é assim Calma lá também Piora a situação Nesse caso estourou Pra o Silvinho Pra o Nathson Pra o Bruno Pivete Mas, gente É... Vamos falar um pouco Sobre o que que A gente viu nesses últimos jogos Bicho Eu sei que o Silvinho Tava devendo Eu sei que o Silvinho Tá muito mal Eu sei que ele precisa Melhorar muito Mas Quem tá bem No nosso ataque Quem é o atacante Do CSA Que tá bem Yuri Castilho É o cara Que surgiu como Uma esperança De alguma coisa Porque o Yuri Castilho Também no começo da temporada Tava ruim Tava muito mal Eu era um dos que Dizia que ele não merecia Espaço no CSA Que precisava de outro cara E ele hoje É a esperança De um ataque Do ataque Do CSA E o Della Torre Fez gol contra o Guarani Não foi? Ou foi contra a Ponte? Não, foi contra a Ponte Mas tá devendo Há muito tempo Não tô dizendo Que o Della Torre Deveria sair Certo? Porque ele Tá fora de forma Eu entendo Tem que voltar A forma rápida Urgente Mas tá merecendo um banco Pelo menos Pra se ligar Se orientar E Ailon E Marco Túlio Que estão muito piores Do que Silvinho Por que a corda Não estourou Pra eles também? A torcida do CSA Quando pega no pé De alguém Pega no pé De uma maneira Insuportável Né? Não Aí eu já falei Sobre outras coisas Mais sobre o caso Do Silvinho Bicho É, é Foi insuportável Foi a mesma coisa Que aconteceu com o Alano Na temporada passada E quando o Alano Saiu Resolveu O que? O que foi que resolveu Com a saída dele Na temporada passada? Nada Foi que nem Tirar galho seco De árvore morta Né? Você tirou Só mais um Que já tava morto lá Ao invés De você Planejar Né? Fazer algo Pra tirar os piores Por exemplo Eu acho que Antes de tirar O Silvinho E o Natson Era necessário Tirar Marco Túlio E Ailon Caras que chegaram aqui E não renderam nada O Marco Túlio Até no começo da temporada Teve um brilhareco Né? Mas eu acho que mereciam Muito mais A pressão da torcida Do que o próprio Silvinho Porque o Silvinho É um cara que Tecnicamente Não tá rendendo Mas ele corre Dentro de campo Às vezes a gente olha assim Pô, o Silvinho É o único que tá correndo É o único que tá se dedicando Não consegue Por causa de deficiência técnica Mas aí a culpa não é do cara É culpa de quem contratou Ele tá fazendo a parte dele E os outros que nem correr Corre Marco Túlio E Ailon Bicho Não fazem nada Dentro de campo Às vezes nem pega Na bola A gente vê os caras Pô, às vezes Bicho O cara nem cita O nome deles Na narração Às vezes aqui Eles passam nos percebidos Inclusive nas análises De jogo que eu faço Então a corda Deveria ter estourado Pra esses caras também Deveriam ter estourado Pra eles primeiro Mas aí a torcida Não tá certo Então assim Não é assim Eu acho que precisa Ter uma avaliação Mais correta Mais concreta Do que tá acontecendo Dentro do CSA Essa limpa é necessária Concordo com a saída Do Silvinho E do Nathson Nesse caso Eu acho que inclusive São os caras Que devem ter Os maiores salários Eu acho Dessa equipe aí Do CSA Mas eu acho Que o time do CSA Precisa Não é se livrar Desses caras É contratar jogador bom Iago e Reinaldo Chegaram agora Há pouco Pouco apresentaram O Iago até Fez uma primeira partida Boa O Reinaldo Eu imaginei Que poderia render Mas não estão rendendo Também Então assim Eu acho que O Silvinho E o Nathson Foi talvez Uma primeira leva De afastamento A primeira leva De demissões De rescisões Mas eu acho Que precisa De muito mais Precisa de mais Não é só Esses caras aí Como eu falei É arrancar Galho seco De árvore morta Certo Então a gente precisa Tirar Essa maioria aí Fazer uma poda Generalizada Pra ver se volta A nascer Pra ver se volta A crescer Então a gente Não precisa só Tirar um Um é só A ponta do iceberg Tem muita coisa Rolando lá dentro Então a gente tem que saber O que fazer E com isso A gente não vai Conseguir resolver Tomando atitudes Desesperadas Tá dando muita coisa Errada Tá dando coisa Muito errada Dentro do CSA Mas Infelizmente a gente Tem que ter paciência Ter calma Não é só A gente chegar E demitir Quem a gente quer Botar pra fora De qualquer jeito O CSA perdeu Na justiça Recentemente Uma ação Contra o Manga Escobar O CSA vai ter que Desembolsar Mais de 500 mil contos Pra pagar pro Manga Escobar Lembra? Daquele bicho Acho que é Colombiano Sei lá Sei que ele ganhou Uma ação do CSA A 500 mil contos Olha aí Acorda e estoura Uma hora Não é só demitir não Você tem que saber O que faz Você tem que ter O manejo de elenco O manejo de pessoas Também Então não é Tomando atitudes Desesperadas Que o time Do CSA Vai voltar a andar Não Tá Então Tem que saber Gerenciar isso tudo Também Porque senão Se fode depois Sabe Então velho Nesse momento Agora A gente tem que mostrar Que a nossa torcida É a mais foda mesmo De Alagoas Tem que mostrar Que a nossa torcida Apoia o time Não interessa Aonde Não interessa Como Não interessa Quando Certo A gente tá numa fase Ruim Tá Tem que cobrar Mudanças Tem Tem que cobrar Melhorias Tem Mas tem que cobrar Direito Tem que saber Cobrar também Não é só elogiar Não é só de Ah torcida foda Lota aeroporto Lota praia Fecha rua Fecha penando lima Não sei o que Da melhor roda Bicho Na fase boa É muito fácil Agora na fase ruim A torcida tá mostrando Que ao mesmo tempo Que é uma torcida Foda Quando o time tá bem Se mostra que é uma torcida Que piora A fase do clube Quando o time tá mal Né Aí também Muita gente Do Sampaio Correia Me falou Que Ah no Sampaio Correia Correia A torcida não demite Treinador Às vezes Teve um Léo Condé Tava lá Se não me engano Passou sete jogos Sem ganhar E a torcida Continuou apoiando O bicho Deu a volta por cima Lá Ganhou não sei quantos jogos E o Sampaio Deu a volta por cima Deu a revira volta Não sei Não sei quando foi A galera falou isso daí Mas velho É a diferença Pra nossa torcida A torcida da gente Agora Ajuda A piorar As fases ruins Tanto quanto Ajuda a melhorar As fases boas Então a gente tem que saber Também Remediar da maneira certa Não é criar Um turbilhão Pior ainda Não é Aumentar a velocidade Do liquidificador É você saber Saber fazer as cobranças Certas na hora certa Entendeu Então velho Eu ia até fazer Uma retrospectiva Da série B Mas eu deixo pra fazer amanhã Porque esse vídeo Já tá muito grande Tá Então Agradeço a presença De vocês aqui no canal O canal tá aberto aqui Pra crítica de vocês Eu dou a minha cara tapa Mesmo Dou a minha opinião E eu quero que vocês Dêem também Se vocês concordam Se vocês discordam O que é que vocês Pensam sobre isso Né Mas É Já fica também A minha opinião Velho Eu não tenho medo De vir aqui E falar nada não Sabe Eu também não quero Arrumar briga com você Certo Eu quero debater Essa ideia Mas que Vem Convenhamos O que o CSA É chato pra caralho Mas é isso aí galera Valeu mais uma vez Tamo junto E até nosso próximo vídeo Que é amanhã Tá Valeu galera Tamo junto